Olá pessoal, mais um unboxingzinho. Este já abri, já tinha aberto, mas guardei aqui na mesma para vocês verem. É do Dalma dos Livros, o Anjo de Varsóvia. A mulher corajosa e determinada que salvou milhares de crianças no período mais negro da história. Quem é? É a Irene Sandler. Ah, mas eu já li um livro da Irene Sandler. Pois eu até mandei, quando Dalma dos Livros me falou neste livro há alguns tempos, eu até lhe mandei a minha review do livro da Irene Sandler que li. Agora, da Penguin Random House. Como é que eles dizem? Penguin Random House. É, os audiobooks em espanhol. Penguin Random House. Vamos ver. O que é que está aqui? Eu sei o que é que está. Uma coisa que eu estava a esperar há muito tempo. Ah, não. Ah, amigas. Pois é. O livro do Hugo Gonçalves, que odeio o livro velho, que eu comprei em segunda mão no Trade Stories. Está todo velho. Ofereceu à Anabela, porque lá no Fala o Gonçalves estava lá. E a Anabela merece. E eu dei-lhe para ele autografar, para ela ficar com o livro. Só que o livro está esgotado. Então, eles disseram, Maldara, não está esquecido, mas o livro está esgotado. Quando nós tivermos, nós enviamos-te. Pronto. Então, chegaram, chegou aqui um livro que eu estou atrás dele há meses. Desde que li o outro livro anterior dela. Perguntei logo. O outro vem. O outro vem. E eles disseram que vinha, então estava à esfera. É o Dear Edward, da Anne Napolitano. Faz-me impressão estas capas. É que faz o mesmo, literalmente, impressão. Dear Edward. Vou ouvir o audiobook, obviamente. Eu amei o outro livro. E agora, é assim. Tive de chegar um livro. Já estou repitindo de ter pedido isto. Eu, às vezes... É que aquilo não nos deixa andar para a frente. Eu, às vezes, peço... Eu, normalmente, peço só um à Penguin. E depois não me deixa andar para a frente. E eu ponho um ponto de final. Para que ele me deixe andar para a frente. Mas, escolhi este. As outras mães. Pode ser que seja na onda do... De certeza. Vê logo. Eu já tenho um faro. Já dei um faro. Já percebi. Eu gosto. Deve ser tipo Leanne Moriarty. Andrew Auburn. E... De Lisa Jewel. Eu tenho que arranjar um nome para estes... Para estes thrillers. Thrillers. Thrillers ricos. Depois vou me esquecer. É aqueles de classe... De classe alta de... Que são livros mais parados. Que há um... Que há um crime. Mas o livro é mais focado nas personagens. Thrillers ricos. Não me parece. Eu não gosto deste nome. Thrillers. Vou pensar. Um thriller original e habilidoso sobre assassínio, classes sociais e maternidade ambientado numa zona das zonas mais ilegais de Londres. É mesmo isso? Como é que se chama? As outras mães. Pô, isto é tudo. É verdade. Mães, mães. The other moms. Pronto, pessoal. É isto. Ao nível de livros é o que temos aqui. Tchau. Olá, pessoal. Que cabelo é este? Eu explico-vos. Isto é um cabelo de uma pessoa que tomou banho há bocado. Que dá um calor nesta terra que não se pode. Vocês... Vou-vos mostrar quantos graus estão. Para vocês não pensarem que eu estou a mentir. E então, apanhei-o. E agora está esta beleza. Lindo. A ver se eu vos consigo mostrar. A vossa amiga não mente. 39 balas. Ah, que coisa é. Esta terra é para puces. Não é para puces. Tenho aqui a minha ventoinha. Muito calor. Só vim aqui fazer este unboxing porque tenho estado ali na sala. Não se pode estar aqui deste lado porque esta hora está a bater o sol. Como é que vão as minhas obras? Vão bem. Ainda não vos mostrei porque ainda não há nada para mostrar. Portanto, tenho aqui dois embrulhinhos, que sei o que são. Dois livros da Porto... Desculpem. Da Presença. Que é uma coleção de vários livros. Não digo há os quantos. Que é para vocês não deviarem já. Eu li o primeiro. Não é o meu género de livro. Ouvi o audiobook. Gostei do audiobook. Pessoal, às vezes tem que ser da sua zona de conforto. E eu ando a fazer... Se calhar vocês não notam, mas eu ando a tentar publicar algumas coisas. Ou seja, há coisas que estão a chegar que eu nem lhes pego. Nem lhes pego. Não as pedi. Mas nem lhes pego porque não. Pronto. E então, lembrei-me assim. Encontrei os outros audiobooks do livro 2 e livro 3. E pensei, porquê não? Eu sou uma mulher agora que também leia estas coisas. E hoje sempre maravilhas. Então pedi o número 2 e o número 3. E a Presença enviou-me. Porque eles devem... Elas são as queridas. Devem pensar assim. Estadita da Dora. Coitada. Tem 47 anos. Tem livros que ela gosta de ler. Vamos dar-lhe. Mal sabem ela o que é que eu gosto de ler. Irmã da Tempestade e a Irmã da Sombra. Eu li o primeiro que era à Irmã do não sei o quê. Passado no Rio de Janeiro. É muito giro. Tenho que ver qual é que é o primeiro. São letras minúsculas. Pá, mas são romances bacanas. Acho que são 7 livros. Ah, pois é. E agora. Tenho aqui uma prenda muito querida da Bertrand. Tenho aqui a fazer uma story. Porque eu quero. De um livro. Que eu recebi um e-mail. Que saiu uma nova edição. E eu comentei... Ah, bem. Eu vou mostrar-vos primeiro. Eu estrago-vos as surpresas todas. Esperem. Eu não posso fazer esforços, senão fica um calor. Ah, esperem. Estava a pensar. São espetaculares. Também vocês sabem. Não esperava outra coisa desta editora. Pá, desculpem o nome do cabelo. Desta editora com esta autora. Pronto. Então, eu comentei... É a Christian Hanna. Novo livro. Ah, desculpa. A nova capa. A Grande Solidão. Não sei porque é que eles mudaram a capa. Quer dizer, sei porque é que eles mudaram a capa. Isto vai para a segunda edição. E não custa-me a querer que isto seja só a segunda edição. Pá, já não me lembro do e-mail. Mas eu acho que é. Não vi disso. Só não sei que eu decidi mudar a capa. Mas outra capa até é bacana. Ah, e eu comentei assim... Olha, por acaso, eu vou pôr o... Vou pôr brevemente A Hora Mágica no Book Club do Patreon. Mas em Agosto, eu põe-lhe sempre dois livros. Um é Carmen Mola e outro é Os 4 Vendes da Christian Hanna. Mandaram-me um exemplar a mais. Que eu vou agora passa-tempear no Patreon para... Não sei se faço no Patreon. Não, vou fazer no Patreon. Falei no Patreon. Eu agora estou aqui com umas ideias. Portanto, estou a dizer aí depois muito de ideias. Não, este é para o Patreon. Este é para o Patreon, para o Book Club. Pronto, está aqui. Somos queridos. E está aqui agora este. Não sei o que é que faço com isto. Porque eu até, inclusivamente, já tive a grande solidão da versão do circo de leitores em capa dura. Não sei o que é que faço com isto. Não, os cursos vão estar a pedir. Não vou dar a ninguém. Vou ficar com os dois. Pronto, com as duas versões. É assim. Adeus, pessoal. Tchau, tchau.